Olá galera, aqui quem fala é o Jefferson e eu tô gravando esse pequeno tutorial para mostrar algumas funcionalidades do OpenToonz. E o que é o OpenToonz? Recentemente a Digital Video foi adquirida por outra empresa, uma empresa chinesa se não me engano, e eles lançaram o programa deles, o software de animação deles, o Toonz, Open Source. Então agora esse software ele tem duas versões, uma gratuita e uma paga. A diferença que eles dizem que existe é que a paga ela tem suporte oficial da empresa, a gratuita como todo software open source gerido por comunidades vão ser os usuários que vão ter que se virar para ajudar uns aos outros. Mas a boa notícia é que já está tendo uma grande comoção em volta desse software aqui, uma comunidade do Google Groups, em que as pessoas estão discutindo as coisas novas que estão surgindo, que cada um está descobrindo, até porque a maior parte do material está em japonês. E aqui a gente já tem até uma versão rapidamente traduzida da semana passada para cá, do manual mais simples. Até agora eu descobri pouca coisa sobre o software, como utilizá-lo, tanto frequentando o grupo, quanto descobrindo sozinho e vendo os vídeos da ferramenta oficial deles, da ferramenta paga antiga. E o que nós vamos ver aqui? E por que eu estou fazendo esse tutorial? Porque, como eu disse, a comunidade ainda está descobrindo, o material ainda está muito preliminar, tem muita coisa ainda para ser descoberta, e eu quero muito que esse software se torne grande, bom de usar e grande, e fácil também. Ele é um software complexo, a gente vai ver logo logo. Eu sou contra fazer um tutorial sem dominar o software, mas, tendo em vista a grande comoção em volta, eu vou fazer aqui o que der para fazer e ver se algum de vocês aí se interessa. Essa aqui é a página onde a gente vai arranjar o OpenTunes, é opentunes.github.io, ela vai abrir em japonês, você vem aqui no canto superior direito, traduziu para inglês aqui, tem algumas coisas. Ah, e esse OpenTunes que está vindo, ele está vindo já modificado, a versão do Studio Ghibli. Esse software é o software que o Studio Ghibli usa para finalizar suas animações. Então já vem com muita coisa deles mesmo, versão interna deles, que eles já tinham modificado. E também vem com efeitos especiais extras e um motor de criação de efeito especial customizado. Aqui, como eu disse, tudo em japonês ainda. E como ele é open source, quem souber programar ou quem se interessar pode revirar ele do avesso e construir o que quiser a partir dele. Aqui as versões de download. Eu baixei para o Windows. Cadê o link? Não é aqui. Infeliz. Aqui, download. O OpenTunes, você clica aqui. Vai ter esses termos de uso em japonês. Espero que eles não estejam mandando nenhum ser bizarro de outra dimensão atrás de mim. E você faz o download. Feito o download, você instala, claro, como qualquer outro software Windows. Ele avança, 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 aceita. E essa daqui é a nossa interface inicial do OpenTunes, finalmente. Ela é um tanto quanto assustadora no começo. Eu fiquei meio assustado e tentei mexer nela um pouco e não cheguei a lugar nenhum. Parei, fui pensar um pouco. Fui pesquisar e consegui achar alguma coisa. Ele é um software muito preparado para uma linha de produção comercial grande. Então ele tem muita função aqui que eu ainda não entendi nem como funciona, nem como ativar. Minha intenção aqui é mostrar apenas como fazer animações básicas, riscando direto nele. Porque pelo que eu vi, as pessoas ainda estão tendo problemas com o scanner também. E para importar imagens, para finalizar nele, também está difícil. Ninguém está entendendo ainda. E quem está entendendo ainda não compartilhou, eu não achei. Então vamos lá. Qual a primeira coisa que a gente vai perceber aqui? Aqui a gente tem nossa tela de desenho. Aqui a gente tem nossa linha do tempo. Não, enganei vocês aqui. Essa linha do tempo aqui, ela é mais chegada na animação tradicional. Para quem está acostumado só com o digital, está acostumado a ver uma linha do tempo horizontal, que avança no tempo assim. Entretanto, essa linha do tempo, ela é uma X-Sheet. Ela é uma X-Posed Sheet. Quem nunca leu nenhum livro sobre animação clássica, vai acabar não sabendo. Mas ela é organizada na vertical. Então, qual a primeira dica aqui para economizar espaço? Já que estão tendo muitos reportes de problemas com o uso de dois monitores. Você puxa aqui e cola ele do lado, que vai ficar melhor. Hum, eu consegui fazer isso uma vez. Ah, e eu já deixo de sobreaviso. Eu estou sem teclado, porque eu queimei o teclado do meu notebook. Então eu não sei quais são os atalhos. Eu estou fazendo tudo na unha, tudo com o mouse e a caneta. Eu vou deixar aqui aberto, porque por algum motivo ele não quer encaixar aqui. Mas tá, isso daqui já ajuda. Acredito eu que sejam as setas para baixo e para cima, que vão avançar isso aqui no tempo de uma maneira fácil. Eu já sei também que a tecla Insert insere quadro-chave, mas isso não importa agora. E outra coisa que você precisa nessa interface inicial é você vir aqui, clicar com direito na régua, mandar gui show hide, G-U-I, e habilitar a Toolbar e a Tool Options Bar. Na Toolbar você vai ter todas as ferramentas para trabalhar nesse software e na Tool Options você vai ter as opções dessas ferramentas, é óbvio. E o que vai acontecer? Esse software mistura gráficos rasterizados de pixel com gráficos vetoriais. Isso foi uma grande dor de cabeça no começo para mim, porque ele vem preparado todo para vetorial. Então se você pegar, por exemplo, esse pincel aqui, ele rasterizando, ele não deixa você desenhar. Então o que você faz aqui? Você pega esse pincelzinho aqui e você já pode começar a desenhar aqui. Quando você desenha, você já cria um level, que eles chamam. Um level seria cada quadro desse daqui. Cada quadro desse é um level. Vocês estão vendo aqui, ó, o A1. Esse é o level A1. Se eu desenhar aí embaixo, que seria o segundo quadro na ordem de tempo da minha animação, eu vou ter uma continuação desse A, vai ser o A2. Mas se eu pegar lá na frente e desenhar o outro, ele vira outro level. Ele vira um level B. E você pode renomear esse level clicando duas vezes ou clicando com o direito e em level settings. Tudo bem? Unchanged. O que a gente tem aqui, nesse lado aqui da direita? Aqui a gente tem algumas ferramentas que eu não entendi como fazê-las funcionar ainda. Vocês estão vendo? Eu estou clicando aqui em 180 graus e não está girando. Eu não sei como fazer isso sem o teclado. Fico devendo. Aqui nós temos também os settings de tamanho da tela. Eu também não mexi nisso aqui ainda. Mas podemos ver aqui. Vamos ver. Deixa eu abrir meu teclado virtual. e vou botar aqui, não sei, 700. Vamos ver se vai aumentar. É, aumentou, mas eu não vi nenhuma diferença significante. Apesar de que mexeu em tudo. E agora estou com medo de ter ferrado tudo. Nosso DPI, nosso clássico DPI. 64 DPI é bem baixo. É típico de uma produção provavelmente para uma TV de baixa resolução. Uma TV SD, antiga. Esses custom aqui eu não consegui usar. Está dando erro. Está dizendo que foram mal configurados e devem estar corrompidos. Esse Line Processing eu ainda não consegui entender também para que serve. Então a gente vai esquecendo isso daqui. O que interessa para a gente são os levels e que dá para a gente desenhar aqui. O que você faz para visualizar essa animação aqui? Deixa eu fazer mais uns riscos. Mais um risco. Mais um risco. Outro risco. Vamos aqui em Windows. E aqui você vai ter muitas janelas para olhar. Mas eu quero essa. Combo Viewer. Ela é uma janela que mistura um monte de barras de ferramentas juntos. Para te ajudar a fazer as coisas mais rápido. E nela a gente tem aqui a nossa animação. Aqui a gente pode controlar o Frame Rate. Olha só. Olha só. Outra coisa que eu não sei fazer. Ah. Outra coisa que eu não sei fazer ainda. Que é deletar o level aqui. Eu não sei fazer. Mas eu sei mover ele. Aqui no cantinho. Essa barrinha. Dá para mover. E aqui dá para você esticar o desenho e aumentar o número de vezes que ele vai ser exibido. Esse mesmo desenho sendo exibido do 6 ao 15. E você pode diminuir também. É só clicar e arrastar em cima, selecionar e diminuir. Aqui. Se você pegar um level só e arrastar isso aqui, você arrasta como um grupo. Para arrastar cada um individualmente, que pode ser útil para fazer, por exemplo, um in-between, você tem que selecionar ele e depois descolar, puxando. Vamos. Eu vou fazer uma animação simples aqui. Ah. Vou botar aqui 12 frames. Vou fazer um círculo aqui. Opa. Apertei aqui o botão sem querer da minha caneta. Tá. Como é que eu vou ter noção aqui? Com a velha Onion Skin ou Light Table. Vai depender do software que você já está acostumado a usar. E como eu vou ativar isso daqui? Existem diversas maneiras nesse software. A mais fácil e mais funcional que eu achei foi clicar com o botão direito aqui direto na tela. Activate Onion Skin. Vamos continuar aqui. Minha bolinha. Caindo. Fazer a clássica. Olinha. Tá meio torto, né? Mas é só um teste. Não vou me ater aos detalhes. Provavelmente eu estou mudando isso bastante de tamanho também. Desculpa a minha inaptidão aqui com o desenho. E aí vamos em Window. Combo Viewer. E vamos visualizar isso. Vou diminuir os frames. Direto nessa janela aqui dá para reconfigurar isso aqui. Eu vou desativar o Onion Skin. Aqui eu posso recobrar. Viram? Voltou a exibição antiga. Uma bolinha quicando. Ela está energeticamente ruim. Ela está bem tosca. Mas entenderam o que eu quis fazer aqui. Isso daqui para você fazer uma animação frame a frame já está pronto. Então, esse é o básico que você precisa saber para fazer um frame a frame direto no OpenTunes. E o que cada coluna dessa vai significar? Uma layer nova. Estão vendo? Eu desenhei a linha. E foi. Isso daqui é no meu chão. Eu vou esticar ele até aqui. Vamos ver. Teria sido melhor eu ter feito isso antes. E aí você pode adicionar quantas layers quiser. Não importa muito. Vou ativar aqui o Onion Skin. Eu sempre puxo meu desenho para a direita. Tenho que prestar muita atenção nisso. Mas isso não vem ao caso agora. E você pode ir adicionando. Todas elas vão vir já preparadas para fazer desenho vetorial. E você pode ir no Combo Viewer para sempre visualizar isso daqui. Até agora é o jeito que eu consegui visualizar essa animação. Rapidamente. Sem precisar pré-renderizar, claro. Mais o que? Deixa eu olhar aqui minha lista. Frame é frame. Agora Twin. Ele também é capaz. Ele também tem possibilidade de fazer Twins. Selecionar aqui tudo. É só clicar e arrastar para selecionar, gente. Ao direito dele tem minhas cenas. Minhas cenas não. Meus levels. E agora o Twin. O Twin tem uma particularidade. Eu ainda não entendi como eu insiro levels, né? Quadros intermediários. Então o que que eu faço? Eu pego isso daqui. Crio minha linha inicial. Crio a minha final. Não, calma aí. Crio logo embaixo. Eu vou explicar por que. Aí eu puxo isso daqui. Para o frame que eu quero. E vou preenchendo aqui. Vou fazendo um risco qualquer em cada frame seguinte. Por que que o frame tem que ser seguinte? Porque o Twin só funciona se for o mesmo level. Tá, mas agora onde eu vou fazer esse Twin? Estão vendo aqui no canto superior direito, ó. Acendendo. São abas. Cada aba dessa serve para criar uma nova interface. Que vai facilitar algumas coisas. No caso a gente quer a Ink and Paint. Aqui estão aqui nossos quadros. Cada um dos quadros. Num level. Num level F. Só tem ele porque eu deletei os outros. O que que eu vou fazer agora? Eu preciso que esse... Vocês percebem o drama desse programa. Como ele é estranho e complexo. Apesar daqui nos frames estar certo. Aqui no level. O círculo está aqui em cima. Logo depois do negócio. Porque ele foi criado assim. 0102. Eu posso recortar ele. Cut. E colar ele aqui. E eu vou recortar esse daqui também. E vou colar logo acima do círculo. Ele está sempre colando acima. Eu não sei como faz para ele colar abaixo. Daqui. Select All. E olha. Apareceu uma coisa nova aqui. Vamos deselecionar para vocês. Não tem nada aqui na lateral. Select All. E aí você tem a opção In Between. Você clica nela. E você vai ter opções básicas. Linear. In. In. Out. In. Out. In Between. Pronto. Ele fez sozinho. Viu? Ele fez o Morph. Para quem conhece. O Morph da cena. Vamos ver aqui de novo. Olha só. Como é contextual. Nessa interface. A Windows. Aparecem outras coisas. Combo Viewer. Vou diminuir esse FPS. Para 10. Vou botar em Loop. Veja. O ruim é que quando mexe ele volta. Um Morph. Baseado no primeiro e no último desenho. É assim que eu consigo fazer o Morph. Quando você volta no Cleanup ele ainda está. Funcionando. Vou mostrar o outro jeito. Aqui nessa coluna. Aproveitando. Você apaga a visualização dela assim. Essa outra visualização. Eu não entendi o que ela faz. É isso. Porque se eu apago ela. Continua lá. Eu acho que ela fica sem poder ser mexida. Não é isso? Vamos lá. Se eu fizer do outro jeito que eu estava pensando. Fiz aqui a primeira linha. Fiz a última. Diferentes. Criei dois Levels. Se eu voltar lá em Ink e Paint aqui. Level H aqui. Level G aqui. Como eu fundo isso. Eu não sei. Por isso. Que. Eu disse para desenhar logo embaixo. Que vira outro Level. E aí sim puxar. E fazer o Twin. E se eu fizer o Twin assim. Eu também ainda não entendi. Como. É assim não dá. Tem que ter mais quadros. Vamos. Insert. 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 O céu. Insert. Olha lá. Expose. Add. Frames. Cut. 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 Insert. Trabalhar sem teclado é horrível. Insert. Select all. In between. Tá certo. Fez aqui o in between. Mas aqui. Não tem. Compreendem o drama. Não tem. E eu não sei como adiciona isso ainda. Então eu peço que. Para você que veja isso aqui. E se interesse pelo software. E explore ele. Descubra essas coisas. Por favor. Poste nos comentários. As suas soluções. Porque ainda está muito cru. Ainda está muito difícil de entender as coisas. Tá bom. Fizemos um Morph aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Esses Levels. Deletei os Levels. Ela também tem animação por esqueleto. Vamos lá. Vou desenhar aqui. E para quem sabe. A facilidade que a animação por esqueleto dá. Vai entender porque que isso é bom. Vou fazer um braço simples. Fazer aqui. Referência. Aí o que você vai fazer. Você vai na outra coluna. Faz o antebraço. Faz o antebraço. Aí vai. Desculpa. Edit. Ando. Na outra coluna. Faz o punho com a mão. Pronto. Pronto. Agora aqui em cima na Tools. A gente tem que clicar nessa seta. E vai abrir mais um monte de ferramenta nova aqui. Cadê o esqueleto? O esqueleto está aqui. Esse conjunto de ferramentas. Onde você tiver. Onde você tiver. A coluna que você tiver. Vai ser adicionada a um ossinho. Está no modo beauty esqueleto. Modo beauty esqueleto. Eu estou na coluna da mão. Eu vou botar esse aqui aqui. Depois eu vou para essa. Surge outro. Eu vou botar aqui. Depois eu vou para a do braço. Insiro aqui. Como eu vou fazer para encaixar cada uma. Se você já mexeu com algum programa de esqueleto. Que usa animação para esqueleto. Geralmente o que acontece. É que a base. É fixa. E a ponta. Mexe. Só que. Teve uma coisa particular aqui. Que eu tive que estudar bastante. Que é bem anti natural. Para quem já usa programas por esqueleto. É a ponta vira base. E a base vira ponta. É esquisito. Mas vamos lá. Como você vai unir esses ossos. Você vai lá na sua coluna. Vou começar de trás para frente. Na mão. Puxa o quadrado. Vão surgir bolinhas azuis. Que é onde estão os outros esqueletos. E conecto com o esqueleto que eu quero. Vou para outra. Do antebraço. E aí conecto com a do braço. Pronto. E como eu animo isso. Esse software. Até agora a gente fez. Um frame a frame. Um morph. E ele consegue ter keyframes. Para animar. Vou aqui no modo animate. E a coluna que eu estiver escolhendo. Vai ser a coluna. Que vai mexer. Entendeu? Que mágico. Deve ter algum atalho. Deve ter algum atalho para fazer isso. Provavelmente as setas laterais devem mudar de coluna. E como ele cria keyframes. Ele cria keyframes automáticos. Eu mexi aqui. Eu vou lá. Eu vou ter que esticar isso aqui. Esticar até aqui. Deixa eu aumentar. Você pode selecionar todos. E esticar tudo ao mesmo tempo. Pronto. Primeiro key. Segundo key. O último lá na 12. E aí ó. A gente tem nosso movimento. Vamos lá visualizar de novo. No combo viewer. Diminuindo. View. Nós temos nosso movimento. Através de esqueleto. Mas o que é interessante também desse software. Eu vou aumentar isso aqui. Ah. Essa bordinha que eu estou mexendo aqui. É a parte que a gente visualiza quando usa combo view. Então agora eu vou visualizar do 13 ao 20. A gente tem como botar no modo inverse kinematics. Eu também tomei uma surra para descobrir como esse inverse kinematics funciona. Como eu já tenho keyframes aqui em cima. Não. Eu vou criar aqui do zero. Comecei aqui no 13. A coluna do braço. Do braço. Está selecionada. Se eu fizer. E tiver ele selecionado. É um osso que influencia ele mesmo. Assim. Se eu selecionar com a coluna do braço. Selecionar o osso da mão. Olha como a gente vai funcionar. Vai ser inverse. A gente vai influenciar o último. Como isso aqui está dobrado. Consegui. A inverse kinematics ela funciona para te facilitar a vida. Nesse caso está meio esquisito. O osso. Se a mão tivesse assim mais ou menos. Ia ser mais fácil de manipular. É. Ficou fácil né. E por exemplo. Ah. Eu não quero mexer da mão para o braço. Quero mexer do braço para a mão. Então eu pego. Escolho a coluna da mão. E escolho o osso do braço. Olha só. Faz um pouco mais de sentido. Se a gente tivesse outro osso. Por exemplo. Nós teríamos como fazer esse braço mover inteiro. E aí tipo. Ó. Eu puxo. E lá no fim. Eu vou. E coloco em outra posição. E toda animação é feita. Isso são os inverse kinematics. É uma técnica avançada de animação. Por esqueletos. Que facilita muito a vida. Facilita muito a vida. Porque você consegue movimentos mais naturais. Vamos diminuir aqui para vocês verem. Entendeu? Tem uma forma. Que eu ainda não entendi como faz. Mas tem uma forma de limitar esse movimento por ângulos. E aí sim conseguir um boneco mais bem rigado. Um personagem. Uma coisa mais bem rigada. Essa é a forma de fazer animação esquelética né. Fazer um cutout. Bem bonito. Bem interessante. Bem. Bem feitinho. Agora. Vamos para outra forma de animação. Aqui dentro do. 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 Nosso querido. Toons. Delete. Deixa eu voltar isso aqui lá para o frame 1. Eu vou desenhar aqui. Vamos lá. Esse mesmo braço. Só que tudo unido. Nosso bracinho todo unido. E nessa outra forma a gente vai precisar preencher com cor. Para. Não sofrer. Com uma coisa. Que se chama. Rigar apenas as linhas. A gente tem que ir em ink and paint. E aqui a gente tem as cores aqui embaixo. A paleta de cores nesse programa. Tem uma particularidade muito boa. Que outros programas avançados de animação tem. Principalmente de animação vetorial. Que ela é indexada. Com o teu level. Então se você for fazer um personagem. Bota ele num level. E mantém ele lá. Porque assim. Deixa eu. Demonstrar aqui. O que assim acontece. Da new style. Com o botão direito. Em cima da paleta. Criou uma cor. Aí você vai com o botão direito em cima dela. Style editor. E aí a gente vai poder aqui escolher a cor. Vou botar uma corzinha aqui. Eu particularmente acho difícil de mexer nesse. Porque eu já estou acostumado com outra forma de. Escolha de cores. Apply. E aí eu posso criar outro aqui também. E mudar. Apply. Pronto. Aqui a gente está sem a toolbar. Viu. Ela é contextual. E sim. Se eu clicar em cima da. Da régua. Eu crio. Linhas aqui. Para me dar apoio. Gui. Toolbar. E vou pegar aqui meu. Balde de tinta. E vou. Deixa eu botar aqui também. Tool Options Bar. Eu não vou precisar da. Tool Options Bar. Droga. Agora colou né. Eu não queria. Eu não preciso da. Tool Options agora. Eu faço outro vídeo depois. Mostrando. Colorização. O básico que eu entendi. Color. Você vai lá. Tem que selecionar o. Level aqui do lado. Opa. Ah. Tá. Isso daqui deve estar aberto. Por isso que não está funcionando. Todo mundo. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Cor preta. Tem uma Tape Tool aqui também. Para fechar. Para fechar as coisas. Tal qual no Tombum. Vou botar isso aqui de outra cor. Pronto. Agora está fechadinho. Ahn. Tá. E o que que é bom. De ter as cores indexadas. Você pode vir aqui. E editar essa cor. Que ela muda o desenho inteiro. Então. Isso facilita a vida. Do. Da animação. Tradicional. Tá. Não vou precisar disso aqui mais. Vou dar um. Undo aqui. Para ter essa corzinha. Ah. Voltou aqui tudo cinza. É só eu clicar no meu level. Aqui que volta a minha tela. E agora. A ferramenta que eu adorei. E que. Alguns programas só tem. Ela funcionando direito. Aqui nesse programa. Eles chamam de. Plastic Tool. Em alguns. Eles vão chamar de. Você seleciona. E aqui na Tool Options. Você vai em. Create Mesh. Pronto. Aqui você tem. A resolução. Da mesh. As margens e tal. Você pode editar. Ela. Depois de feita. Apply. Criou nossa mesh. Agora. Ele vai em. Modo. Beauty. Esqueleto. E vamos. Adicionar ossos. Pronto. Adicionados os ossos. Podemos ir. Paint Rigid. Edit Mesh. Ele vai deixar a gente. Mexer. Individualmente. É só dar um. Zoom. E. Você tem a opção. De mexer. Você tem como. Juntar. Essas. Essas. Linhas. Aumentar a resolução. Da mesh. Em alguns pontos. Específicos. Isso. É muito útil. Para fazer um. Facial. Interessante. Sem deixar tudo. Poluído. Cheio de esqueleto. Olha só. Como é horrível. Sem mouse. Cadê a mão. Com a mão. Eu acho que consigo mexer. Pronto. Voltar aqui. Tá. E vou para o modo. Paint Rigid. É para botar. Partes mais rígidas. Que não vão. Se dobrar. Perante a. Malha. E o. Animate. Que você vai pegar o seu esqueletinho. E. Animá-lo. Mas. Tem que ter. Em mente. Uma coisa. O modo. De. De. Malha. Cria. Outra coluna. A coluna. Onde está a malha. E para animar ela. Tal qual. No. Esqueleto. Você tem que esticar ela. Até o ponto. Que você quer animar. Tá. No início. E. Claro. Você seleciona. A mesh. A mesh. Malha. Olha só. Que mágico. Tudo deformando. Que interessante. E ela passa. Pode. Você pode. Atravessar ela. E tem uma forma. De. Criar. Hierarquias. Também. Para não deixar assim. Uma coisa mais alta. Outra coisa mais baixa. Tem uma forma. De criar. Hierarquias. Tá. Nosso primeiro quadro aqui. Nosso último quadro. Eu abaixo. E faço isso. Pronto. Já tem todo o movimento. Visualizar aqui no nosso combo viewer. Eis nossa mesh. Nossa malha. Movimentando-se. E deformando o braço. E deformando o braço. Isso é muito útil. Para misturar também com animação esquelética. Que aí você vai ter mais detalhes a acrescentar. E outra ferramenta que eu achei muito interessante dessa mesh. É que você pode adicionar um segundo esqueleto. Primeiro esqueleto. Você adiciona um segundo esqueleto. Que pode. Deixa eu botar aqui em modo de. Beauty Skeleton. Pode ser de outra forma. Como você quiser. E isso vai muito bem. Caso você tenha uma troca de level aqui. Vamos aqui no animate. Olha só. Ele mescla. Temos dois esqueletos funcionando ao mesmo tempo. Temos dois esqueletos. É uma coisa bem macarrônica. E claro que se você tiver um modelo certinho. E editar a mesh muito bem. Você pode conseguir efeitos incríveis. Esse óleo skin aqui está deixando a gente bem. Bem louco. E vou remover aqui de volta. Tem mais alguma coisa. Tá. Não tem mais muito o que fazer aqui. Que eu tenha conseguido descobrir sobre animação. Esses são os tipos básicos de animação. Você tem mais ferramentas aqui. Que acredito eu. Funcionem automaticamente. Como. Como o inflate. Que você pode pegar em linhas. Esses daqui. Eu vou ter que ir para essa linha aqui. Hummm. Ah tá. Se eu tiver uma mesh. Eu não posso. Deixa eu deletar. Agora eu posso usar o inflate. Que você muda a espessura da linha. Vamos testar aqui. Fiz aqui. Vou fazer no final ali. É. Não é automático. Mas deve ter algum jeito de fazer isso. Tem ferramentas de corte. Tem uma ferramenta que eu achei interessante. Mas ainda não entendi como usa. Que é o hook. Que você define pontos. E depois desse ponto. Se calcula automaticamente. Para fazer por exemplo. Um ciclo de caminhada. Passar de um lado para o outro da tela. Porque. Para quem sabe animação. E para quem está aprendendo. Um ciclo de caminhada. Você pode fazer ele parado. Hoje em dia. Por causa do digital. E depois movimentar ele. Conforme a velocidade lá. E claro. Você pode fazer do jeito tradicional. Que é desenhar. Com o boneco. Já se movimentando. Com o personagem. Se movimentando. Tem uma ferramenta de tracking. Tem ferramentas de corte. De planeamento. Tem muitas ferramentas aqui. Que eu ainda não entendi como usa. É. Tem aqui. Outros. Outros. Deixa eu reencaixar isso aqui. Tem outro. As outras. Interfaces. Que servem para outras coisas. Também. Essa daqui. Pit edit. Acho que é para você editar. As cores da sua animação. Ah. Você pode importar uma paleta. Se você clicar em direito. E. Paste. Paste. Color. Paste. Name. Palete. Remove. Get color from the studio. Não é aqui, acho que é em files, loadColorModel, isso, por exemplo, eu vou aqui no meu usuário e vou pegar um iconezinho, vou pegar esse Charmeleon aqui Dei load, overwrite, viu, eu dei overwrite na paleta anterior, como é com código de cores Essas aqui são todas as cores que tinham naquele Charmander, porque ele é uma imagem rasterizada com suavização de borda, então ele gera muitos tons à toa O ideal é você ter uma imagem preparada, em vetor principalmente, ou sem anti-aliens, sem suavização Para criar essa paleta, que vai ser a sua Model Sheet, sua folha de modelo de cor E aí você pode escolher a cor do negócio aqui e ir fazendo, né, isso facilita a vida de uma produção em grupo principalmente Vamos pegar o tamarelo aqui de novo Muito bem A XSheet aqui, para você editar a sua animação, basicamente Aqui tem outras informações, por exemplo, coordenadas de câmera Várias coisas aqui que dão para animar, como a escala da tabuazinha Esse col1 é da coluna 1, que é nosso braço, tem posição, tem scale também, rotação E tem efeitos especiais também que dá para adicionar Mas eu ainda não entendi como adiciono, por exemplo, newfx Boto um blur, insert Eu inseri um blur aqui na minha coluna Mas eu não entendi ainda como eu edito esses valores e como eu visualizo Tem bets, que é quando você está lidando com muitos arquivos e aí você pode setar servidores Tasks que vão se resolver automaticamente, como renderização E aqui para você andar pelas suas files O que eu ia mostrar agora? Em XSheet você tem o render E aqui que eu ia dizer que você pode previsualizar de outra forma Ele renderizou aqui E aí você não precisa ir naquela janela múltipla Claro, está sem animação agora, que inferno Deixa eu criar uma animação rápida Com Mesh Que para mim eu acho que é o mais rápido Create Mesh Droga Apply Delete the old Viu, o arquivo de Mesh ficou salvo Mas eu não sei nem como funciona para eu retomar ele Build Esqueleto Um esqueleto bem simples Animate Vamos botar ele aqui Aqui Puxar esse aqui Que eu estou sem teclado Vou lá no 20 E vou aumentar esse aqui mais Vamos puxar mais Para cá Não, 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 não É aqui Opa Olha só que inferno Isso daqui O software é muito potente Mas ele me dá uns Uns erros Uns coisas que eu ainda não controlei Vamos movimentar isso daqui Pá 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 Pronto Voltando lá para o Betis Não, é para o Xsheet Render Preview Renderizou Renderizou Agora a gente pode visualizar Já 24 frames por segundo Se você quiser modificar o Preview Você vem aqui E tem como modificar algumas coisas Você pode adicionar câmeras Aplicar sub-câmera O tempo de renderização vai ser influenciado pela qualidade também E você pode renderizar total o arquivo O Output aqui Que é para você configurar o formato Cadê o formato? Eu tinha achado ele aqui Formatos de exportação Outros settings Gamma Tudo mais Todas essas coisas relacionadas a vídeo Assim que você ajusta esses settings Você pode vir em render Ele renderizou para a pasta do programa Esse arquivo aqui Em TIFF Vamos ver aqui em Browser Onde fica essa pasta Project root C OpenToon Z C OpenToon OpenToon Eu não sei onde está isso Porque eu dei mole agora Era para eu ter criado Um novo projeto Viu? Quando você dá criar novo projeto Você pode escolher a pasta Que isso vai iniciar O nome E onde vai cada coisa Os inputs Onde vão os desenhos Onde as cenas vão ser salvas Onde os extras vão ser salvos Onde os renderizados vão ser salvos Onde as paletas E onde os scripts Esse scripts Não é script da animação Não é o roteiro da animação não Isso aqui eu ainda não sei porque é Não é script de animação É esse tipo de script aqui Customize Windows Windows Other Windows Bat Task Color Flip Function Level Strip Paleta Cinecast Emect Humm Agora não está aparecendo Eu sou muito burro E não estou achando Mas são scripts de programação Você pode programar Aqui O script console Eu ainda não sei que linguagem é essa Eu acho que é Python Mas tem na documentação deles Que está em japonês Mas tem na documentação deles Qual é a linguagem e como utilizá-la E já deve ter gente em algum fórum Nos fóruns né Oficiais Já é desvendando algumas coisas No mais você Eu recomendo que você Explore o programa Não tenha medo de errar E faça as coisas E clique Clique e saia clicando Sai clicando E não salve quando fechar Só para Não mexer com as configurações internas do programa Porque pelo que eu entendi Ele salva as configurações internas Se você salva Alguma coisa Ah Antes de fechar Essa Essa introdução ao Tunes Introdução à animação no Tunes E a colorização básica A gente tem outras opções aqui Por exemplo Safe Area Deixa eu botar a mãozinha Safe Area Que é basicamente Para quem já sabe Já sabe Mas para quem não sabe Essas aqui são informações Que você tem que ter em mente Quando vai desenhar Quando vai fazer a animação Você pode adicionar uma field grid Que na animação é muito importante Para você conseguir localizar as coisas Conseguir manter proporções E para a linguagem audiovisual de TV e cinema também É muito interessante você saber Cada field E quando vão te falar Ela E aqui nós temos outros modos de visualização Aqui em cima na direita Onde eu estou clicando Nos botõezinhos cinzas Tem esse Que parece uma mesa de animador Tem esse Das layers da câmera Que eu não faço a mínima ideia como usa Mas eu sei que é muito bom Porque você vai poder Adicionar camadas em alturas diferentes Tem esse Que é a visualização da câmera Esse daqui eu sei usar um pouquinho Deixa eu botar Movimentação Não Eu quero a câmera Eu quero a câmera Como eu seleciono a câmera Acho que é assim Não Esse daqui é para movimentar aqui Vou em Windows aqui Vou em Windows aqui Que é o único jeito que eu sei Selecionar essa câmera É Order E no Schematic Bonito Schematic Selecionar a câmera Deixa eu ver se selecionou a câmera Você consegue movimentar a câmera E ela cria E ela cria Keyframes automáticos também Só Pronto E aí se você botar na visualização da câmera Você visualiza ela através da câmera Você visualiza ela através da câmera Essa schematic aqui é para efeitos avançados E uso avançado que eu ainda não procurei desvendar Mas vamos visualizar aqui no combo viewer Como fica pelo olhar da câmera Aqui Nossa câmera andando ultra veloz Isso vai possibilitar pans Isso vai possibilitar também o zoom da câmera em alguns pedaços Se você não estiver fazendo imagem rasterizada com pixel Se estiver fazendo vetor É muito bom para fazer zoom sem perder a qualidade Enfim, o céu é o limite E tem esses outros três aqui Que eu ainda não entendi para que serve cada um É, até agora é algo que eu sei utilizar Muito obrigado por assistirem esse vídeo E até a próxima